Talharinho de palmito e pupunha vai ser o meu almoço de hoje, vamos fazer junto? Eu tenho tomate seco aqui em casa, eu acho que vai ficar gostoso na frigideira, salteado com tomate seco, um pouquinho de azeite, pimentinha, vamos ver? Palmito e pupunha, talharinho, eu escorri o vidro de conserva, agora eu vou fazer com esse tomatinho seco aqui, que eu acho que vai ficar uma delícia na frigideira. Agora eu vou picar esse tomate seco e levar para a frigideira. Então uma frigideira larga, um fiozinho de azeite, junto com o tomatinho eu coloco o talharinho, misturo, eu vou usar um pouco o azeite do tomatinho seco, para dar mais sabor. Um pouco de sal, pimenta do neino, um pouco de leitinho. Desfoga bem rapidamente, porque o espaguete tem que ficar al dente, é só para incorporar o sabor do tomatinho seco. Para finalizar, uma cebolinha fresca, a minha é congelada. E uma patia de mussarela, queijo prato, queijo parmesão, queijo que você preferir. Para derreter. E olha só, que delícia! Pronto em três minutos. A receita do talharinho de palmito-pupunha, ela é muito rapidinha de fazer, mais rápida do que qualquer delivery que você for pedir, e muito mais saudável que qualquer miojo que você possa fazer, quando você precisa de uma refeição rápida. Muito, muito, muito gostoso. Hum! 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 Hum!